Estantes aqui presentes, gostaria aqui de cumprimentar de uma forma especial meu amigo Gutenberg, ex-vereador dessa casa, ex-secretário de expostos do nosso município, que desenvolveu um brilhante trabalho, tanto como secretário, como também como vereador nessa casa, autor de várias leis que os municípios são beneficiados até hoje. Quero aqui também parabenizar o amigo Banana, acho que está fazendo aniversário hoje, Banana, 70 anos, que Deus te dê muitos anos de vida e saúde, que você continue sendo essa pessoa especial por todos nós. Senhores vereadores, na semana passada a gente falou aqui sobre gastos do governo. Vereador Lucas, a gente, aproximadamente há quase um ano atrás, o mandato desse vereador que vos fala, levantou uma bandeira aqui em defesa dos portadores de fibromialgia de nossa cidade. De lá para cá, nós temos tido constantes reuniões aqui com os portadores, na leste com o deputado e também no gabinete do excelentíssimo senhor prefeito. Promessas, promessas, mês que vem, mês que vem, promessas, vereador de corra, que não sai do papel. Há pouco tempo atrás, falar que na área da saúde foi contratada uma reumatologista, ela fez um atendimento, vereador Lucas, demais vereadores, a tabela SUS diz que é 80 reais por consulta para um reumatologista. É muito pouco, a gente sabe que a pessoa estudou e se especializou, que um médico estudou e se especializou em reumatologista. foi-se cobrado duas tabelas, o que daria o valor de 160 reais. Se você multiplicar a consulta de uma pessoa por 160 reais por 50 exportadores de fibromialgia, vai dar 8 mil reais. Se você multiplicar isso por dois, esse médico fazer um atendimento de 15 em 15 dias, vai dar 16 mil reais. Se você multiplicar esses 16 mil reais por um ano, vai dar o valor de 192 mil reais. O prefeito acha caro pagar 160 reais para uma reumatologista atender as pessoas portadoras de fibromialgia de nossa cidade. Pessoas que sofrem com dores constantes, pessoas que gastam já com a grande quantidade de remédio que tem que tomar, a fibromialgia não tem cura, ela é uma dor constante. Mas o mesmo prefeito, que não quer gastar 8 mil reais por mês com reumatologista, pagou 45 mil reais no show de Imagina Samba, às 16 horas, na exposição agropecuária. Para ninguém, se você pegar os gastos que o atual prefeito tem, com bufê e ornamentação, vereador Lucas, vai dar um gasto exorbitante de aproximadamente 1 milhão de reais. Mas ele não quer gastar 192 mil reais por ano para aliviar a dor dos portadores de fibromialgia de nossa cidade e fica empurrando as pessoas com a barriga. A desculpa agora é a seguinte, é porque vocês estão do lado de um vereador que fica contra mim. Senhor prefeito, isso é um discurso rasteiro, um discurso de políticas baixas, de quem não tem hombridade. Porque eu, vereador Dal, quando fui ao Rio de Janeiro, junto com o vereador Gaúcho, junto com o vereador Lucas, atrás do asfalto que o senhor hoje está tirando onda nessa cidade, eu não pensei no mandato do senhor, eu pensei no atendimento da população. Quando eu, vereador Dal, briguei aqui nessa casa para que saísse a reforma do DPO, para que o DPO, segundo a CID, Conceição de Macabu, não fosse para que Samã e a CID tivesse um efetivo menor que reduzido, eu não pensei no mandato de V. Exª. Eu pensei na população de Conceição de Macabu. Quando eu, vereador Dal, fui atrás do ex-secretário de Estado, Maxi Lemos, junto com o vereador Gaúcho, junto com o vereador Lucas, e conseguimos a reforma da escola de Macabuzinho, o Berlino Aquino de Oliveira, eu não pensei no mandato do senhor, eu pensei nas crianças e nos professores de Macabuzinho. Deixa dessa política rasteira do senhor, desse discurso que não vai chegar a lugar nenhum. Se o senhor não quer atender, não atenda. Mas não bota a culpa no vereador, porque o vereador é de oposição, não. Porque esse vereador tem muitas conquistas nesse município que está ajudando o seu governo. Porque eu não penso no governo do senhor, eu não sou capaz de prefeito, eu estou aqui para defender a população de Conceição de Macabu e vou continuar defendendo sempre. Volto a dizer, R$ 192 mil para aliviar, não é curar a dor das pessoas, um prefeito não tem, mas gasta com bufê, ornamentação, aluguel de imóveis rústicos. O senhor prefeito gastou aproximadamente meio milhões, meio milhões de reais em aluguel de imóveis rústicos, vereador, para colocar nas festas. Mas hoje não tem R$ 192 mil para aliviar a dor dos portadores de fibrogia. E chamo a atenção dos vereadores nesses minutos finais que me restam aqui. Essa casa aprovou uma lei do próprio prefeito, a lei nº 1905, onde fala-se sobre doenças ocultas. E aqui está, na lei que o próprio prefeito mandou para cá, vereador Sandro, como deve ser a carteirinha dos portadores de fibrogia e daqueles que têm doenças ocultas. Agora pega a carteirinha, faz um comparativo no que está na lei, em seu artigo 3º e como está sendo feita a carteirinha. Um prefeito que não respeita nem a própria lei que ele manda para essa casa. Nem a própria lei. E quer falar o quê? Quer falar de vereador de oposição? Vereador de oposição que ajuda o seu mandato. Me lembro, me recordo, que quando a pandemia estava bombando no auge de Conceição de Macabu, esse vereador, senhor prefeito, conseguiu para esse município mais de 100 mil emendas que foi comprado respirador, que ajudou a salvar vidas de população de Conceição de Macabu, aí vossa excelência agora vai dizer que não vai atender porque andam com o vereador que é contra mim. E quero dizer mais, senhoras e senhores, no último final de semana, os moradores do São Henrique, descontente, os vereadores, os moradores do São Henrique, descontente com uma festa surpresa que o prefeito fez no nosso bairro, festa essa, vereador de cor, que nem os moradores ficaram sabendo, se enganjaram com essa revolta e fizeram um arraiá, que deu três vezes mais pessoas do que a festa que o prefeito surpresa que o prefeito fez no nosso bairro. E eles puderam ver lá as pessoas que foram participar do arraiá com show regionais e não superfaturado, show dentro daquilo que a população paga, show no seu preço normal, vou concluir com uma minuto, senhor presidente, tá? Não um show regionais superfaturado, né? Eu quero que dizer o seguinte, quem foi lá no bairro do São Henrique, viu a realidade do bairro. Na festa que o prefeito fez surpresa, mandou-se maquinário para lá, teve varredor de rua, vereador Lucas, vereador Gaúcho, teve varredor de rua, fizeram limpeza de capina, 30 dias ou menos do que é isso, após pegaram lá o bairro, sem um varredor de rua, sujo, aquela, vereador Toninho, aquele bom e ótimo serviço que vossa excelência fez lá como secretário, para que a água não adreite mais para dentro da casa da população, já deteriorou, a Enio fez um serviço lá, cortou uns galhos, entupiu tudo e eles não têm a coragem de ir lá e fazer a limpeza do local. Virou a realidade do bairro do São Henrique, não a maquiagem que o prefeito quis fazer quando ele fez a festa surpresa lá, conceda a parte, vereador. Vereador, obrigado pela parte, eu quero dar os parabéns ao senhor pelo belo discurso que o senhor trouxe a essa casa hoje e falar mais uma vez, porque é bom a gente lembrar, os vereadores da oposição que é taxado como oposição, são realmente os vereadores que conquistaram várias coisas para o nosso município. Inclusive o senhor falou no momento de pandemia, aonde nós estávamos no Rio de Janeiro, que o nosso município estava faltando insumo no hospital, e os vereadores de oposição estiveram lá com o secretário Max e resolvemos uma situação de 7 milhões para o município, aonde se sobrou dinheiro que hoje está aí, foi alugado em vários carros pela Secretaria de Saúde, agradeça aos vereadores de oposição que correram atrás dessa verba. Então, nós estamos sendo taxados de oposição que a gente não trabalha, que é isso, que é aquilo, mas o senhor está de parabéns, a oposição está de parabéns, a gente está aqui para fazer pelo povo. Não é porque é o prefeito Valmir ou é o prefeito, não importa. A gente forma eleito pelo povo e a gente vai fazer pelo povo. Obrigado, vereador. Só para concluir, senhor presidente. Vereador Gaúcho, agradeço a vossa excelência pela parte. Tudo aquilo que, quando eu peguei estrado, junto com a vossa excelência, só sozinho, para trazer recurso para o nosso município, eu não pensei no mandato do prefeito, não. Eu pensei em atender a população de Conceição de Macabu, então o prefeito, com esse discurso em rasteiro dele, dessas visitinhas rasteiras, porque não tem coragem de andar no bairro de ponta a ponta, está fazendo uma visitinha esporádica aqui, outrazinha ali, porque deve ter ajudado na aposentadoria de alguém, deve ter conquistado, e para isso ele sabe fazer política. Mas falar lá no bairro do São Henrique que o bairro não está melhor porque tem um vereador de oposição, ele vai quebrar a cara dele, porque não fui eu que prometi para os moradores do São Henrique que ali seria construída uma pista de malha. Quem prometeu foi vossa excelência, Valmir, foi você que prometeu. E até a presente data, vossa excelência não concluiu ainda, nem começou, para se dizer a verdade. Então, vossa excelência é um mentiroso, porque vossa excelência foi lá e prometeu algo que o senhor não cumpriu até agora. Tá? Se o senhor tivesse atendido todos os ofícios que foram encaminhados à vossa excelência, de reforma da quadra, de construção de um banheiro, nós temos um time, vereador Gutenberg, nós temos um time feminino que é tricampeão macabuanse de futsal, tricampeão. Nós temos uma quadra que não tem um vestiário para que as meninas possam trocar de roupa quando recebe um time lá. Foi encaminhado para ele uma indicação legislativa e até hoje nada, nada. Se for assim, vereador de cor, se depender dele, o que é que fez na piteira? Nada. O que é que fez em Vila Tavares? Nada. O que é que fez em Santa Catarina? Muito pouco. O que é que fez na balança? O que é que fez na calçadinha? Uma calçada escondida agora. Então é pouco, é pouco. Tem que fazer muito mais pelas comunidades, para que vossa excelência agora, quando visitar ela, dizer, olha, aqui eu fiz isso. E não dizer, ah, aqui eu não fiz porque o vereador de oposição balela, porque você não teve competência para fazer mesmo para as pessoas mais pobres, para as pessoas mais humildes, para aqueles que mais necessitam. E o que vossa excelência está fazendo aqui no centro da cidade, como esse asfalto, agradeço ao vereador Gaúcho, agradeço ao vereador Dau, agradeço ao vereador Lucas, que junto ao deputado Marcos Lemos conquistamos várias obras do nosso município. Se a presidente permitir. Um minuto para a parte e a gente finaliza, tá bom, vereador? Obrigado. Vereador, o senhor esqueceu de falar e eu estou lembrando aqui. O prefeito, ele ficou um ano e quatro meses para comprar um terreno que nós, vereadores da oposição, conseguimos 60 casas populares para tirar aquela população de Santa Catarina daquela miséria que eles vivem. E o prefeito ficou um ano e quatro meses para comprar um terreno. E quando se comprou um terreno, se comprou num local que nem a comunidade de Santa Catarina que iria ir e nem aonde foi comprado eles queriam receber. Então, para vocês verem como os vereadores de oposição trabalharam nesse mandato. Tudo que está acontecendo, que faltou para acontecer, foram os vereadores de oposição, pô. Ah, o prefeito quer criticar a gente? Obrigado, vereador. Eu agradeço a vossa palavra pela parte. Só para lembrar também, senhor prefeito, está para começar aqui a obra de reforma da quadra, da praça, da reforma da praça. Nós conquistamos vereador Dal, vereador Lucas, vereador Gaúcho, junto ao ex-secretário de obras desse Estado, Max Lemos. Então, quando vossa excelência falar algo, lembre disso também de falar das nossas conquistas. Sra. Presidente, agradeço pelo tempo disponível. Obrigado. Obrigado.